E aí, molecada, beleza? Esse Wolf é aqui com vocês com mais um vídeo, estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada, pra falar um pouquinho mais com vocês sobre o solstício dos heróis que virá aí dia 31 pra gente, o novo evento aí do Destiny 2. Vai ter muitas coisas aqui pra falar pra vocês, itens pra mostrar aqui pra vocês e muitas coisas mais. Vamos começar aqui por uma frase aí da Ikora Rei. Era um dia que deveria ser uma celebração de nossas glórias passadas, o aniversário das Seis Frontes, a vitória que uniu a cidade e nos deu a vanguarda. Os guardiões vestiram armaduras cerimoniais para comemorar o evento e reunir-se em virtude de um eufórico discurso do porta-voz. Mas tudo se desfez quando a Legião Vermelha atacou. A torre caiu, a cidade foi perdida, milhares de vidas foram perdidas com ela. Foi o nosso ponto mais baixo desde o colapso, mas a humanidade não é facilmente extinta. Nós revidamos, nós recuperamos nossa luz perdida. Com o despertar do viajante, nós enfrentamos nosso conquistador e prevalecemos. Nós retomamos nosso lar. Nós entramos em uma nova Era Dourada. Isso foi quase um ano atrás. Agora, a humanidade é mais uma vez vitoriosa. Contra um poder avassalhador de Gal e da Legião Vermelha. Contra Panoptes e a ameaça infinita dos Vex. Contra Shol e as hordas insondáveis da Comeia. Mais do que nunca, a cidade é grata por seus guardiões, protetores aparentemente invencíveis. E mais do que nunca, a humanidade quer mostrar essa gratidão. O Salsício dos Heróis começa na terça-feira, dia 31 de julho. Esse evento é realizado na torre e permite aos habitantes da cidade celebrar e agradecer aos guardiões por defendê-los tão bravamente. Durante esse momento de celebração, guardiões voltarão a vestir as armaduras cerimonial do dia em que a cidade foi perdida para a Legião Vermelha. Eles fazem isso por muitas razões. Para lembrarem-se de como é não ser invencível. Desafiarem-se, assim inspirar ainda mais a cidade e eventualmente reforjar esse equipamento quebrado em algo mais forte. Assim como a humanidade foi quebrada e reforjada várias vezes por centenas de anos. Guardiões meditarão sobre a jornada contra a Guerra Vermelha e enfrentarão desafios adicionais nessas memórias. Eles ficarão maravilhados com o ressurgimento do viajante, à medida que os próprios elementos surgem durante suas aventuras. E o farão em plenitude enquanto a humanidade celebra seu passado, presente e futuro. Ikura Rei é a representante da torre no evento dos Salsício dos Heróis. Ela vai direcioná-los para o centro da torre, onde a cidade ergueu a estátua dos heróis como um ponto central do evento. A estátua irá acompanhar o progresso dos seus momentos de triunfo e considerar as armaduras do evento dos Salsício dos Heróis, que você começará a aprimorar. Após visitar a estátua dos heróis, você receberá uma armadura estilhaçada, em comum, com 240 de poder. Em cada peça de armadura, há uma série de objetivos que você precisará completar para aprimorá-las. Após concluir os objetivos, retorne à estátua dos heróis para conseguir o próximo conjunto. Após aprimorar seu conjunto estilhaçado, você receberá o conjunto reacendido, com 340 de poder e uma lista de objetivos. Após concluir esses objetivos, sua recompensa é um conjunto de armaduras resplandecente, com 400 de poder. Após concluir um grupo final de objetivos, você irá desbloquear a versão obra-prima do conjunto. Se você adora a aparência dos conjuntos estilhaçados ou reacendidos, e prefere mostrá-los, não se preocupe. Cada conjunto de armaduras resplandecente oferece as versões anteriores como ornamentos, para que você possa escolher a aparência de cada peça. Uma das maneiras de aprimorar sua armadura durante o evento é através das missões de retorno. Selecionamos cuidadosamente 5 missões da história e as alternamos levemente. Cada missão pode ser acessada a partir da torre, através de suas respectivas estátuas. Aqui estão as 5 missões do evento. Vocês terão aí de volta ao lar, novamente, a missão Faísca Retaliação 4-1-A-U Escolhido Muitos de vocês já começaram a completar seus momentos do triunfo, que podem ser seguidos na Band.net. Os 5 triunfos finais estarão disponíveis a partir do início do evento Solstícios dos Heróis, que podem ser seguidos em jogo. Seus triunfos serão registrados por contratos em jogo obtidos na estátua dos heróis. Ao completar e entregar esses contratos, você irá desbloquear recompensas que podem ser reivindicadas na estátua. E um bônus haverá para vocês também. Há também um engrama Solstícios disponível a partir da Tess Averis. Você pode ganhar 3 por conta, ao completar o marco do evento em cada um dos seus personagens. Não importa qual atividade você joga em Destiny 2, durante o Solstício dos Heróis, você receberá um engrama de Solstício, além do engrama brilhante em que você ganha ao subir de nível. Aqui está uma prévia de algumas das recompensas que provenem antes do engrama de Solstício. Brilhos de armaduras também estarão disponíveis a partir do engrama de Solstício. Esses podem ser aplicados a qualquer versão dos conjuntos de armaduras do Solstício dos Heróis, para fornecer aos Guardiões uma aparência melhorada. Brilhos de armaduras são desbloqueados permanentemente, assim como ornamentos. E brilham mais quando o elemento da subclasse correspondente há o elemento do brilho. E é isso aí, molecada! Como vocês viram, o evento está para chegar aí e falar melhor para vocês. Os itens estão bem legais. Embora são bem cosméticos, são bem visuais, mas o evento parece que vai ser bem agradável. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar o vídeo com o seu like, favorito se possível. Se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho